Você que está aqui hoje acompanhando a gente no Instagram dos 10 ocupados, não deixe de acompanhar nossos stories, todos os nossos stories, serão muitas resíduas, serão 4 dias confinados em uma casa. Você não tem seu predileto? Me escolha agora, venha. Primeiro componente, Lorde, o cara de 1,70m, pesa 34, calma que eu estou falando, fala lá, 1,70m, 34 de altura, 1,32m de altura pesa quanto, pai? 75, 75, um rapaz alto bonito, se você quer Lorde da casa, volte para o próximo componente. Se eu escolho, aqui vai construir o segundo componente da casa, que vai ficar confinado 4 dias. 4 dias. Qual é o seu argumento para você poder pagar para os seguidores que vão estar em você? Eu estou contribuindo bastante com a casa, na alimentação, obrigado. Muito bem, você amanhã terá a prova das estalecas, vamos ver quem vai ficar com as estalecas, beleza? Vamos para agora para o intervalo comercial. Tchau. Olha o espingarga aí, olha. Atola o dedo e deixa o like aí, para você não pegar no palmo de bola. Eu aqui, espingarga, que está gravando um vídeo aqui com os 10 anos, é filme essa peste? Agora você falou... Estava gravando, foi? Está filmando essa peste. Eu vi os cabacinhos, eu falei, isso aí vai para o Brasil que eu quero. E aquele mole de homem de preto ali, aquilo ali é o que, senhor? Aquilo ali, se vim para cá, quanto mais macho eu vejo, mais macho eu sou. Atenção! Cê na 8, take 12. Ação! Vai querer voltar de novo? Arreta o lado de cá para tu ver? Arreta o lado de cá na faca? Arreta... Como é que está aqui a gravação? Gravamento está ótimo, maravilha. Agora o segundo take aqui, voltamos para a primeira cena para bater os textos agora. E torcendo direto de elenco, bater um texto em mínimo para que saia ação na mente, né? Está sendo ótimo. Nosso primeiro dia de gravamento, nosso primeiro set daqui, depois do almoço. Vamos para o nosso segundo set, assim sucessivamente. Acompanhe aí que tem muita coisa boa para vir, irmão. É nóis! E aí está falando? Ipa, beleza, bagulho! Apa, a minha vontade é de vim para pegar a paquinha, vou rasgar até a maquiar... Eu pegar isso aqui e a sua botar... Enfentei o bicho e rasgastei o teu queixo Como é que tu deixa só pedir dinheiro? Cadê só? Pebo, pô! Cadê seu alegria, ó? Vou carrucando o caralho, falando, pô! Bora, bora ver! Nossa, é o começo, hein? Até agora eu não tava sem falar aqui, assim... Falei mesmo! Eu falei mesmo! Ei, macho! Vamos enfeitar a rua com o São João desse ano! Oxe, é claro! Bora pegar a vaquinha aí na mão do povo e a gente enfeitar a rua! Oxe, não tem não! Oxe, não tem não! Porque ele é mineiro, mano! Oxe, também não é feito! Já me filma já? E o Denis e o senhor? Tá me vendo aí? Eu? Tô indo atrás de você? Puxa, tá bestando! Isso aí prende a alma! Quase doido! Quem sabe essa doença, sabe o que é! Outro amigo não tem nada a ver, cara! Que música é essa? O pessoal vai saber que música é essa! Tô doidinho pra ver o seu piscino peito! Tchau, tchau! 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 Tem 10 pessoas? Não, tem 12 E por que 10 é ocupado? Porque é um monte de desocupados Mas não tem 10? Mas não é o ocupado, não Ah, então Desse gente aí Valeu Olha a fron, olha a fron A sua avó Quero comprar uma fron pra minha mulher Porra, como é que é? Porra, mano, só tem essa fron Essa aqui tá R$65,00 Tá cara, a fron é da natureza Ela não é, porra Tem um menino trabalhando Minha mulher já cumpriu seu presente Vô, porra O papel é aqui, virado pra ele Não de coste, pra gente não perder o plano De coste, vou botar aberto ali De coste, coste vai ficar ali Então tipo, a primeira conversa quando vocês chegam É dele que ele vai tá com aquela cara De, sabe? A gente faz essa, bota aí Depois de vir Pronto Vamos fazer de vocês aqui Deixa eu só pegar a minha fã Pronto O que é que vai acontecer nessa cena Basicamente é o quê? Chicó, ele foi encontrar a Gracie Kelly E aí os meninos na rua vão acabar encontrando ele Todo desorientado E aí vamos descobrir o que é que foi Que o pai, o major Realmente falou pra Chicó Pra Chicó tá desse jeito É o 3, viu? É o Gracie Kelly Vota, eu acredito que não foi, ó Olha É o 3 Meu tio Meu pai Meu tio E eu e a Aldeia até parente, né? Tem uma fantasia de boi pumbá que ela botava no pai de Lucas Você não lembra não? É, tanto que a cara você viu Ah, não Mas assim, o Patrícia ia descobrir Bora, 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 bora Chega no final na Sinaista A Alda fala que Que o Sumida é A gente é parente, pô Mas troca, troca É, irmão, não Porque eu sei o Sussão Eu vou tomar a frente dele Eu vou passar sem ele Então eu vou mirar aqui pra ele E ele vai me empurrar Ele vai me empurrar Ele vai me empurrar pra cá E sei lá Eu caio aqui em Doom, tá ligado? Aí Doom sou eu não Vou lhe dar uma badogada Vire pra lá Aí eu viro aqui Aí um vai me empurrando pro outro Tá ligado? Esse cara de rapariga Fica me desafiando assim desse jeito Você sabe que o quanto mais macho eu vou E mais macho eu sou, né? E você acha que eu tô esquecido Do que você fez comigo? Agora venha pro lado de cá pra tu ver Venha pro lado de cá Pera aí Pera aí Depois da atuação Como é que ficou aqui? Já acabei Espingarda Só descansar Só falta descansar Meu filho tá tão pereca Xokibá Xokibá Sufando lá é de boa Traga sua prancha Do nada no meio da gravação Tá ligado, né? Malgrimo Chegou aqui Calma, Chico Fique na sua Calma, Chico Ó, o cara é surfista Por que você tá falando devagar assim? Porque eu andei com ele dois minutos Já fiquei lento igualzinho Ô, molecão Eu não sabia que eu falava tão lento assim não Rapaz, aí Tu tá me tirando, molecão Aí, tá vendo, molecão? Como ele fala assim Tá maluco, rapaz Ô, meu patrão Na moral, meu patrão Meu patrão, por favor, meu patrão Me libera aí, meu patrão Olha, esse bicho vem parando Eu vou pegar a minha vaca, meu patrão Me sorte aí, irmão Por favor Olha, seu Zequinha aí, hein Dançando Liga, seu Zé Aí, pai, tá almoçando, hein Cus, cus Com ovo aqui, ó Melhor que nada Ei, tá almoçando, nego? Pode ficar Isso aí, faz uma boa ação Bom dia, seu Alírio Mordei a cabeça da minha pica Calma, eu vim lhe fazer um favor Você sabe onde fica a rua de seu Zequinha? Não Sabe não? Valeu Foda Mas o dia de gravação é menina É isso aí E aí, tamarqui, né Nesse soquinho De outra misturada É, sim Soquinho, tira em nenhum calor Né, a maquiagem da Ateno Com esse chale, nesse sol Que eu não entendo Essas meninas, eu não entendo É isso, galera Tamo indo aqui pra mais uma locação, né Acho que fala locação, né Esse bicho, ele disse que é esquetista Essa peste esquia Tu esquia É surfar, cara Tá me tirando, moleque Eu duvido que essa peste aqui Sabe esquiar Ainda mais na terra A gente A gente finge que sabe A gente finge que sabe Entendeu, molecão? Ah, você falou O molecão vai aprender comigo aí, ó Esse aqui é o Neymar do Nordeste Fiquei até filmando ele Até chegar no lugar Seu Alírio É o fresco É o fresco, é dentro Aí dentro Aí dentro todo Aí dentro, cabra da pé O lobo uiva, o galo canta A noite sobe O urso panda Eu volto amanhã Qual o seu nome? Por quê? Pra saber qual o seu nome Rapaz Mas Se vê na rua Vocês são amigos? Amigo Minha amiga é Deus Que tá me alumnando Nesse exato momento Beijo